Prontos? Acqua! Ven! Zora! Você tem que ir com Vanitas e Zypderra, velho. Dê-la! Dê-la! Meu Deus! As Vanitas continuam malditas igual no outro, velho. Caraca! Sim! Está terminado! Você ganhou! Nossa, eu não estou nem me tocando da luta, velho. Só estou apertando o botão, só. É, eu troquei a mira, né? Estou mirando no outro, velho. Tudo bem. Olha a mosca aqui, muito louca. A Vaia vai no que foi o primeiro, então. É legal que essa Keyblade automaticamente carrega uma terza, né, mano? Isso que é da hora. Eu percebi isso. Que é uma Keyblade de água, né, tecnicamente. Ah, vai ficar paradinho mesmo? Então toma aí, ó. Toma. Olha o meu fogo aí. A Terza. Ah, vai então o Terra primeiro, né? Já está na mira, então vai ele mesmo. Mas eu vou no Vanitas. Ele está... Ele está relativamente tranquilo. Também, velho, três guerreiros da Keyblade. É um arregaço bonito demais, velho. Nossa, olha essa música, cara. Eu vou ter que ouvir essas OSP tudo depois, mano. Nossa, que isso? Que isso? Para de me chupar, velho. Ai, carai. Nossa, ele... Ele summonou o demônio lá do... Do Cruz Credo, velho. Não, não. Deixa eu trocar um pouco, vai. Trocar aqui, Blade. Cara, é muito surreal a gente estar lutando ao lado de, tipo, todo mundo da franquia inteira, tá ligado? É um bagulho muito, 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 muito foda, cara. Nossa, sensacional isso, velho. Agora vai você? Então vai você, velho. É bom que a gente está conseguindo misturar bem os inimigos. A gente está mesclando os dois, tá ligado? Um já foi. Será que ele vai voltar a ser o Terra aí, mano? Acho que é aí que ele volta a ser o Terra, hein? Ah não, tem outro ainda. Já achei que ia dar uma cutscene. Obrigado. Valeu. Esse poderzinho aí é o da... É o que ele usava na... Ah, o demônio. É, eu tentei dar um Dodge, mas não consegui muito bem. Acabou a se ferrar, velho. Pode apelar, então. Obrigado. Obrigado, não. Eu não vou arriscar Rage Farm, não. Não. Nessas tretas aqui é muito arriscado. Aliás, foda-se, eu vou arriscar o Rage Farm. Por quê? Porque eu estou afim, velho. Foda-se. Pronto, já foi. Só porque era o final. Pronto. Pronto. Vanitas e Terra derrotados. Acho que agora a gente vai ver alguma resolução definitiva do Burnt by Sleep. Já era, Vanitas. O que vai acontecer com ele, será? Ah, será que... Nossa, imagina a cara do Sora. Acho que ele vai bugar, cara. Ele vai dar a tela azul. Nossa, imagina a cara do vento. Nossa, imagina a cara do vento. Eu sou a peça do vento que foi levado. E você é a peça que o vento precisava de ser mais simples. Então... Por que você não devem ver exatamente o mesmo? Você me definiu, Sora. A mesma forma que o vento faz. Porque... Nós somos irmãos. Que juntos fazem um maior conjunto. Então, por que você não está por nosso lado? Em vez de com a escuridão? Porque eu sou a escuridão. E eu estou por sua escuridão. Eu sou a shadow que você fez. Como mais perto eu poderia ser? Mas eu não... Mas eu não pedi por isso. Para ser separado, bem e legal. Nós devemos ser liberados para escolher. Não apenas a luz. Não apenas a escuridão. Nós decidimos o que somos. Mas... Pentas... Eu decidiu quem eu sou. Você vê? E o que você é é a escuridão? O que eu sou é a escuridão. O que eu sou é a escuridão. Ok. Como é isso tudo bem? Bonitas? Não. Essa! Hmm. Hum! Esse aí usa Colgate. Esse aí usa Colgate. Esse aí usa Colgate. Acho que agora ele foi pra vala de novo. Acho que não, né? Ele foi pra vala de novo, pelo visto. Agora a gente pode ir Será que ele voltou a seu terra? Terra, por favor, venha de volta Terra! Terra, seus amigos estão aqui Terra, você tem que lutar com a escuridão! Isso não deu muito certo, não Você nunca será capaz de romper essas caixas Eles são nossos alunos Você não tem o poder sobre mim Hahahaha Parque, Terra! Por favor, parque! Tchau 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 Eu prometo Tchau 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 o caminho de volta. Você está aqui. Eu ouvi você também, Venn. Você me encontrou. Justo como você prometeu. Obrigada. Você não está tão chorando. Você não está tão chorando. Você não está chorando. Eu não estou chorando. Terra, olhe por eles. Caralho. Não, Sora. Eu vou também. Isso é o que ele quer. Para nós fazermos um erro. Nós nos colocamos em perigo. Sora, vá. Então... Nós vamos acompanhar com você. Certo. Eu tenho isso. Está tudo se resolvendo, cara. Está tudo se resolvendo, velho. Nossa, eu ainda sou rage form, velho. Caraca. Continue no labirinto. É muito legal ver essa forma se movendo, cara. A torre dos finais. Puta. Estou sentindo que é agora, hein, galera. Olha que legal. Ele correndo, voando. Muito bonitinho. É, gente. Agora, definitivamente... Não dá para a gente abrir o... Ah, é porque eu sou... Eu estou no rage form, é verdade. Pronto. Agora eu posso. Tá, eu acho que eu vou com essas Keyblades. Combo Boost? Não, não precisa. Tem como chorar, não, velho. Olha, eu acho que o que deve ter acontecido com a Linger in Will, que a armadura... Cara, era uma armadura, tá ligado? Acho que eles só protegeram ele naquele momento. É só o espírito que ficou dentro da armadura. Tipo, não é o Terra, de verdade. Então... Acho que é meio... Sabe? Bom. O que é isso aqui? Ah, mais um Battle Gage. Bom, gente. Isso aqui está com cara de ser o final. Eu não estou preparado para isso, mas... Vambora. Não é à toa que falou Torre dos Finais, né? Tower of Engines, mano. Eu estou sentindo que é agora, velho. Estou sentindo que é agora. Vamos ver. Ah, pelo menos já estamos aí. A gente estava resolvendo o problema de toda a franquia. Desculpa. Demora. Só sobrou os três, é verdade. E o velho, o Karkudo. Só sobrou eles, velho. Xemnas! Onde está a Kairi? Espera, ela está em problemas? Sim, Xemnas o levou. É a Kairi. 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 As três escondidas e as sete luzes se juntaram nove vezes, apoiando essas nove chão. Chão? Hum? Nós somos quatro escondidas, mas essas quatro chão serão produzidas aqui e agora. Sim, claro. E o que faz você achar que haverá alguma forma que vamos te ajudar com isso? Sir, esquece que eu planejo para todas as eventualidades. Kairi! Hum? Se você derrubar o Kairi, nós vamos te derrubar. E nós vamos fechá-lo de novo. Talvez... Ou seja, se você sobreviver muito tempo... Vixe... Vixe... Nossa... Meu, olha essa treta, cara. Os... Os três chefes finais dos três jogos, mas... O chefe final do Kingdom Hearts 1, do 2 e do Dream Jump Distance. Caralho! Caralho! Putz... Lá vem, lá deu... Já vem da merda, já. Pariu... Nossa, velho. A galera vai me arregaçar aqui, mano. Três maluco, velho. Pera, pera, pera. Mano... Olha essa treta, velho. Essa Bimitch é o caralho, velho. Vem cá. Eu não sei qual que eu mato primeiro. O Wensen, o Zemnas, ou... o Zerranort Jovem. Eu não sei qual que eu mato primeiro. Sei lá, velho. Vai no... Vai no que você quiser mirar, velho. Nossa, olha. Caraca. Pera aí. Tirar uma selfie com os chefes finais? Vamos. Desculpa. Uma selfie de boa, né? Isso não vai acontecer nunca mais. Então é bom a gente registrar esse momento, né? Ah, então vai você mesmo, velho. Você já tá pedindo. Olha que lindo o fundo, cara. Olha. Olha esse labirinto, velho. Parece coisa da Grécia Antiga, mano. Pera aí. Pera aí, gente. Segura. Segura a bronca. Ô, Mickey. Caralho, eu não quero você. Eu quero... Eu quero mirar em alguém com o Shot Lock, mas não consigo. Hashtag treta final. Hashtag morte. Hashtag véi da merda. Pera aí. Ó, o Rico tá com esse babaca aqui. Eu vou pegar ele. Cadê? Pera. Peguei. Era isso que eu queria fazer. Pronto. Já deu um dano legal. Ai, seu desgraçado. Vem cá. Meu, a treta tá comendo solta, velho. Você tá louco, viado. Não, não. Não, não. Não, não. Vai ficar na zoeira, então tá bom. Morre. Pronto. Um já foi. Um já foi. Eu nem sei qual foi. Ah, o jovem. O jovem já foi pro saco. O novinho já foi pro saco. Tá rindo o quê, velho? O que é tão engraçado? Eu te disse. Tem um alto preço para pagar por tudo isso. E qual preço seria? Eu vou voltar ao meu tempo e viver minha vida. Mas, Sora, você está terminando agora. A sua jornada termina aqui. O quê? Tchau, Sora. Sua hora nesse mundo é... ... ... Não conseguiu terminar a frase, tadinho, né? Vai pro inferno, mano. Mentira, ele só foi pro tempo dele. Voltou pro tempo dele. Pra depois foder a gente Daqui uns 30 anos no futuro 30 não, esse cara tem 300 anos Cara, idoso Ah, é? Ai, caralho Vai, então vai no desespero, velho Vai no foda-se então Ah, que legal, ele some, ó Não tinha reparado nisso Ai seu desgramento Mas pega Pega Como será que é o Shot Lock da Rage Form? Agora fiquei curioso pra ver E eu vou ver mesmo Ah não, ele não tem Shot Lock, esquece Vai você, Zemina Zemina já tá quase indo pro saco, velho Vai você mesmo, mano Opa, beleza Já não sou mais um de Form Opa, vai Fogo, fogo, fogo Nossa, errei tudo, velho Cadê, cadê? Não, você não Não quero você Caralho, que isso, que isso? Caralho Ah, vai você então, velho Você já tá morrendo Ah, é o Zemina Eu achei que era o... É uma suruba de gente Que eu nem sei quem que eu tô batendo, gente Firasa Pronto Nossa Vai, cura, cura Isso O Zerranort Jovem falou que abusar do Power of Wake Não tem consequências graves Grave essa frase até o final do jogo Beleza Que a gente já usou algumas vezes, né? Vamos ver Sai, morre, morre, morre Sai, 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 velho Faltou um hit que o maluco morrer, caceta Droga Peguei ninguém, velho Apareceu na vida Agora vai, 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 vai Pega, pega Boa Ai, um a menos Um a menos Faltam dois, faltam dois, faltam dois Faltam dois pra acabar essa suruba Pega mais uma facada no peito Pra você ficar feliz Eu sei que você tem um coração O que você sente? Foi worth it? Eu sinto The emptiness Where my companions once stood I took them for granted And now I have Nothing My first surge of emotion In years For as long as I can remember And it's loneliness Do you see? A heart Is just pain Pain is being human Xemnas Really? It must take Incredible strength Já fiquei meio triste de novo Falta um Falta agora o chefe final do Kingdom Hearts 1 Vamos embora De novo, você fez isso? Meu olho está coçando Revolta para a dor Esse bicho surtou O bicho está surtadão agora Quem está fazendo isso aí com a Skyblade? É o velhote, né? É o velho idoso, né? Chega aí, mano Droga Chega aí, mano Chega aí, ó Hashtag flashback Hashtag Kingdom Hearts 1, mano Pronto Agora morre Deixa eu trocar de Keyblade Vai, cansei dessa Quero Keyblade do Frozen Vai, vai, vai Fogo, fogo, fogo Ah, não Eu achei que eu estava com a Keyblade do Frozen Mas estou com a do Piratas Beleza Vai essa mesmo Ai, nossa Isso vai doer Isso vai doer Isso vai doer Espera Tudo bem Já vai dar bastante hit Está ótimo para mim Ó o record, velho Nem consegui um max E ter record Valeu Obrigado, gente Para de falar Submite Maluco chato Chato do satanás Mega Está quase, gente Está quase, está quase Está quase, velho Está quase Storm flag Está quase anoitecendo também Já está de noite praticamente Nossa Vai morrer Ah, não Não, não Esse ataque é foda Não dá para desviar dele Dava Jonas É com você, meu querido Pega ele, Dava Jonas Pega ele, velho Pega ele Ae Morreu pro Dava Jonas Se fodeu, velho Morreu pro crack Beleza Mais um, gente Falta um, caceta Falta um Ansem Que Uma jornada que nós e eu Temos Pois é Você sabe Não É estranho Acho que Eu vou te esquecer Ah, não Não quero saber O poder é maior do que a escuridão. Eu sabia que nunca tinha uma chance. Uma parte de mim queria defiar meu destino. Mas quando os outros nos derrotaram, eu descobri que não me importava. E então... Nada mais parecia mais importar. Ansem... Mas... É hora de continuar, garoto. Há mais a procurar. Então vá embora agora e procura. Vai ficar na puta desde o primeiro jogo e quando ele morre de vez definitivamente você fica triste. Pronto. Agora a gente tem que pegar o careca. Falta só ele, velho. Doze chaves. Doze chaves. Doze chaves. Doze chaves. Doze chaves. Doze chaves. A final clash? Não... Kairi! Você requer motivação? Nem pense a que... Não, 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 nem fudendo, cara, nem fudendo, né, mano, não, não, nem fudendo Riku! Não! A guerra de Keyblade finalmente vai chegar à sua conclusão. Nem fodendo. Nem fodendo. Nem fodendo. Ah, o Keyblade está completo. O Kingdom Hearts, eu chamo de sua forma verdadeira. Abre agora e me mostre o mundo para vir. Caralho. O cara conseguiu. O cara realmente conseguiu. Mano, sabe o significado de fodeu? É fodeu, cara. Fodeu, mano. Chegaram meio atrasados aí, gente. Chegaram meio atrasados, gente. Nós pensamos que você poderá usar mais um pouco de half-pintos. Donald. O que? Fodeu. Capricorn. Você não pode fazer nada sem nós. Será? Agora, pegue essas peças. E vamos parar o mestre Xehanort. Sim. Sim. Mas... Ele controla o Kingdom Hearts agora. E Kairi. Você? Estou preocupado? Todo mundo chegando, velho. Todo mundo chegando. Sinto que nós tivemos tanto tempo. Tiveu alguns pontos da história que precisavam de ir em cima. Hum? O mestre Xehanort. Ele fez isso. Ele abriu o Kingdom Hearts. Então, o que agora? E agora, filha? Agora chora. Nós ainda temos uma esperança! Vossa Majestade, Riku, você está bem? Nós estamos bem. Sim. Que esperança? É o Xehanort. Durante o exame Marque de Mastery, aprendemos que ele pode transcender espaço e tempo. Ele é um portal, e nós podemos usar isso para o trapá-lo. Mas não será fácil. Aqua, Riku, eu vou precisar de todas as suas ajudas se nós vamos pôr o Xehanort fora deste mundo. Entendido. Espera! Eu vou fazer isso. O que? O Reino dos Reinos é uma grande fração muito maior. Deixe-me lidar com o Xehanort, enquanto vocês mantêm a porta. O que? Mas... Hum... É bom. Certo Ok, Sora Eu tenho isso Você não pode esquecer de nós Sem as pedras? Não é como haverá muita ajuda aqui Três pincelos juntos novamente Vamos mover, a escuridão está se espalhando Esse jogo está acabando comigo Vai pra lá, vai pra lá, chega! Não, 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 vai pra lá, vai embora Você vai estar tudo bem Eu posso sentir Obrigada Eu olho pra cara dessa filha da puta Já dá vontade de chorar Vai, vai, volta, volta Volta, volta, por favor Foda, mano Foda, mano Ele é um portal Eles estavam falando aí agora no cutscene, né Alguma coisa bizarra, velho Porque ele viaja no tempo, então tecnicamente ele é um portal Que coisa doida, velho Eu não poderia escolher o melhor pra ir comigo nessa treta, velho A batalha é para terminar tudo, meu Deus, eu tô ficando nervoso Eu tô ficando nervoso pra caralho Como que ele veio a ver? Hã? Eu tô ficando nervosos O Senhor? Como que ele veio? Como que ele veio a ver? Como? 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 Oh... É lindo! É maravilhoso! E nós estamos na Grécia! Ok. Precisamos encontrar o Master Xehanort. Por que? Desculpe! Vamos entrar na terra! Não, não quero essa. Quero outra pose aqui. Selfie antes da morte, bora! Pronto. Vocês querem tirar uma foto? Não, chega mais perto aí. Você vai tirar uma foto de mim? Okidoki! Parece a Ilha Delfino do Mario, é verdade. Do Mario Sunshine, né? Parece pra caralho. Mano. The Stairway to the Sky, mano. Eu juro que se tivesse escrito Stairway to Heaven, eu ia falar, mano... Bad Zeppelin, mano. Bad Zeppelin teve sua influência em Kingdom Hearts. É canon agora. Mano, que lugar é esse, cara? Inclusive, tenho que trocar o equipamento de vocês, galera. Tá, essa mesmo. Melhor arma. Star Shield? Vou colocar uma melhorzinha pra você, ó. Acho que essa aqui tá boa, hein? Essa aqui tá ótima. Ah, e tem seis que não precisam por enquanto. A habilidade não tem nenhuma. Vambora, velho. Vamos prosseguir. Isso apareceu no início do jogo, é verdade. Na primeira cutscene, né? É essa cidade que aparece. Será que é a cidade onde o Zehra Norte cresceu? Tem um grupo quieto, hein? É onde eles estavam jogando xadrez, não era? Olha lá o velho. Olha o velho careca. Outro velho careca. Outro velho careca. Outro velho careca. O que? O que? O que? O que? O que? E aí? Tô sério? Vou correr R$5! Eu não acredito que eles são os locais. Prontos? Vai ter que caçar eles? Opa, que isso? Que barulho foi esse? Cara, tem mais um mundo explorável pra gente ver, mano. É um mundo totalmente explorável e lindo, cara. Opa. Que isso? Nossa! Só porque a cidade tava de boa, caralho? Nossa, mano. Fudeu. Do nada, se dá um passo, os caras já vêm como, velho. Ah, ele tá com as cartas do Luxord, velho. Será que são versões mais fortes da organização, mano? Tá aparecendo. Tem o poder das cartas. Esse aqui tem o poder do gelo. É tipo a Larxene. É tipo uma organização dentro da organização. É aquele meme, né? Eu ouvi falar que você gosta de uma organização. Então eu coloquei uma organização dentro da sua organização. Pra você se organizar enquanto você se organiza. Valeu por me curar. Eu vou focar em um, velho. Tentar, né? Se eles pararem de sumir. Tô pegando legal esse aqui. Esse aqui acho que é o Sykes, né? Ele tá com o negócio do Sykes. Entendi. Entendi isso aí. E aí, gente? E aí, mano? Ali. Voltou, voltou, voltou. Ximari, ó. Até atravessei a parede. Que coisa bonita. Ai, caralho. Vou chamar o Dava Joana. Ah, vou chamar. Vou chamar o Dava. Nossa. Comi o maluco, ó. Ó o tanto de dano, velho. Caracuzão. Bora pra teta. São bodes confirmados. Disney do capeta. Beleza, já me curei. Não vou usar Rage Form aqui, mas nem por um santo cacete. Eles compartilham uma barra de vida ou é impressão minha? Não sei, cara. Acho que a gente não vai ter muito o que fazer, não. Peraí. Mega Potion. Ó, ele tá com aqui Blaze do Sora. É tipo a Shion, tá ligado? Peraí. Não. Sai, sai. Sai. Pegou? Pegou, velho. Deixou tudo aguado. E eu acho que eles compartilham uma... Deve ser os Heartless definitivos do Zerranort. Deve ser. Porque ele é o Voldemort, né? Ele separou a sua alma em três. Seu coração em três. Volta aqui, gente. Vem pro pau, mano. Nossa, velho. Que isso, mano? Que porra é essa, velho? Que isso, mano? Que merda é essa, velho? Que merda é essa, caralho? Nossa Senhora. Nossa, velho. Peraí. Cadê? Cadê? Pega. Sai. Pera. Obrigado por me curar, quem me curou. É, aqui não vai dar muito bom, não. Cadê? Cadê? Vem cá. Nossa Senhora, velho. Os malucos tá foda. Ficou de dia de novo. Amanheceu de novo. Vamos correr? Vamos correr então, vai. Beleza. Nossa, olha a música que foda. É, o plano dele era fazer clones dele mesmo, é verdade. Mas tipo, isso aqui a gente tá no mundo deles, tá ligado? É um bagulho meio biz... E eles realmente compartilham a barra de vida, acabei de confirmar isso. Se não compartilhasse também, esse jogo já ia pedir demais, velho. Esse jogo já ia estar de trollada, né? Nossa, eu dei um cacete na cabeça dele. Tá quase, tá quase. Tá quase, Zerranort. Tá quase, mano. Não mexe comigo com o Pateta e com o Donald não, seu trouxa. Otário. Vem cá. Não, vem cá você. Não, vem cá você. Vem cá você. Vai você. Vai você que você tá mais perto. Vem. Pega! 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 De todos os lugares para ser enviados... O mestre Xehanort! Veja essa cidade. Uma vez uma sala de poder para todos os jogadores de Keyblade. É o nexus, do qual todos os mundos brilham. Eu e os meus outros próprios podem ser um. Unidos em Scala e Cailum. Scala e Cailum. Nossa, mano. Mano, melhor ponto para você dar abertura do mundo, cara. Isso foi muito épico, velho. Olha isso. Scala e Cailum. Parece que isso aqui é latim, velho. O que será que significa isso aí? Lá vai ele querer voar. Ele está se achando. Eu também sei voar. Eu também sei voar, seu trouxa. Nossa, a careca dele está até saltando as veias tudo. Vixe, mano. Pronto. Virou um cavalo. Pronto. Vamos pegar ele. Vamos pegar ele. Sempre quis ser fudido por um cavalo. Agora eu vou realizar meu sonho de infância. Nossa, que isso, velho. Vocês estão bem? Vocês estão bem? Ele está movendo a porra do mundo inteiro. Você patou o dono de berrando, é foda. Você patou o dono de berrando. Foi a mais, velho. Tá, aqui definitivamente vai ser a batalha final, velho. Não esperava que a batalha final fosse nesse lugar aí. Realmente é o lugar de infância do Zerranort, do Mestre Eracus. Caralho, olha isso. Meu. Não, a gente está acabando, velho. A gente está acabando. Ai, não. Não disse com quem, né? Ai, ai, ai. Peguei de volta. Vamos, vamos, vamos. Mano, cadê o pateta? Cadê o Donald? Cadê todo mundo, velho? Só eu sei voar aqui nessa bagaça, né? Vocês também sabem, caralho. Valeu, valeu, valeu. Pera aí. Pera aí que eu vou fazer uma zoeira aqui. Ai, calma. Sai, sai, sai. É muito estranho porque meu senso de direção fica todo fodido, cara. Eu acho que eu estou na parede, mas na verdade eu estou caindo. Sei lá, velho. Pronto, agora eu gostei, velho. High Wind. Não vou usar o Rage Farm aqui porque eu não vou poder curar, velho. Se eu não puder curar, vai lascar o rolê. Entendi. Esse cara chefe é demais, velho. Vamos, Donald. Vamos tacar uns foguinhos de artifício para ele ficar ligeiro, mano. Aê, caraca. Não dando legal. Vai. Pega, pega, pega. Isso! Ele está descendo, ele está descendo, galera. Ele está descendo. Ele está descendo aos poucos, mas está. Pega. Obrigado. Quem está me curando aí, você está fazendo um ótimo trabalho. Continua assim, velho. Acho que aqui não vai dar para pegar ele com Dava Jonas, não, né? Ué. Nossa, velho. Que otário, mano. Ei, que porra. Eita, porra, eita, porra, eita, porra, eita, porra, eita, porra, eita, porra. Eita, porra, velho. Vulcão, velho. Vulcão do Neymar. Ai. Skadush. Cura, cura, cura. Cura. Foda-se. Pronto. Curei. Vai, vai Dava Jonas. Nossa, peguei ele? Sério que eu peguei ele com Dava Jonas? É, ri mesmo, seu velho. Ai, não, não, não ri, não, não ri, não. Ixi, já morreram. Pera aí. Sai. Crystals, não. Vou usar a da Frozen. Você quer brincar na neve. Você quer morrer na neve. Pera aí. Seu desgraçado. Bem na hora, seu otário. Bem na hora, velho. Não é hoje que você me pega, não, velho. Aguenta, aguenta. Aguenta, aguenta. Aguenta esse MP encher, velho. Alguém me cura. Pelo amor de Deus, Donald. Vai, você tá com MP suficiente pra isso, mano. Valeu, obrigado. Agradeço. Tá quase, gente. Misery de Blades. Tá quase, mano. Tá quase, caralho. Sério isso? Buzz Lightyear? Então vamos. Cadê ele? Cadê ele? Quero dar uma zoada nele. Aê, tá lá, tá lá, tá lá. Olha lá. Vai, vai, vai. Pega, pega. Isso não foi muito útil aqui, não, né, velho? Só pra dar esse tiro mesmo. E nem pegou. Porque senão ele vai ficar me pegando, cara. Opa. Calma aí. Vem cá. Vem cá. Aê! Ih, próxima fase. Tô com a roupa verde, velho. Vai mexendo. Oh, meu Deus. Santo Cristo, velho. Esse cara tá causando, velho. Fica usando cenário pra foder com a gente. Aí não dá, cara. Saber que esse jogo vai ser o último jogo da saga do Zeranort me deixa mais... Mais tenso, tá ligado? Deixa as coisas bem mais tensas. Oxi. Sério? Batalha underwater, velho? Sério isso? Puta que pariu. Vamos foder com ele. Ou ele vai foder com a gente, né? Acho mais provável isso. Calma aí. Eu até esqueci os controles, velho. Não sei controlar o bagulho mais. Ah, obrigado. O jogo me ensina. Olha o pateto com a calça molhadinha. Vamos pegar, velho. Vamos focar. Não, 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 não. Nossa, que muito louco, velho. Batalha no ar, batalha no chão, batalha no mar, velho. Batar treta em tudo quanto é coisa, velho. Ai, caceta. Pera aí. Sai, 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 sai. Calma. Ih, não deu nem pra usar. Usa, usa. Boa. Obrigado. Você me curou na hora que eu usei a poção, mas tá valendo. Tudo bem. Tá perdoado. Porque a gente tem uma moeda ainda. É a moeda da zoeira. Eu não usei a moeda ainda. Detalhe, eu só morro em lugar que, tipo, você não pode usar moeda, tá ligado? Até agora foi assim o jogo. Vixe, alá. Ai, filha da puta. Não, não, não. Eu não queria me curar, não, cara. Ah, eu. Ah, mano. Tem doença, velho. Foi doença, mano. Olha isso. Vai, vai, vai. Cura. Nossa. Foi só eu falar, cara. Foi só eu falar, mano. Puta que lá, merda. Agora a gente não pode morrer mesmo. Agora eu não tô nem um pouquinho seguro quanto a isso. Hum, fodeu, gente. E eu não tenho mais item, velho. Puta merda. Ai, cara. Sai, sai, sai. Mano, como que eu vou desviar desse maluco assim, velho? Pera aí. Calma. Ah, de novo essa putarada, velho. Foda-se. Foda-se. Vou, né? Porra, Donald. Para de usar junto comigo. Caralho. Donald me cura e eu me curo. É suruba de cura, velho. Sai. 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 Acho que tá. Acho que eu aprendi a escapar dos ataques dele agora. Pera aí, velho. Pera aí que esse cara tá troll, velho. Isso. Boa. É bom a gente conservar bastante MP aqui, velho. Na verdade ele virou um cavalo agora, né? Não é nem um alça isso aí. É um cavalo. Sai. Sai. Não, sai. Sai, sai, sai. Vaza, vaza. Isso, gente. Vai dando o dano que vocês conseguirem, mano. Vai dando o dano. Dano, 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 dano. Vai. Não, pera, pera. Ah, não. Ele vai usar aquela putaria de novo. Puta merda. Calma. Boa. Bem na hora. Nossa. Ele vai usar essas bolas agora. Como é que eu escapar? Ah, tá. Mais fácil, né? Mais fácil a gente fazer isso. Eu não tô nem aí, cara. Cheguei no limite. Fodeu. Sai. Sai. Vai se foder você, velho. Gente, acho que alguém precisa me curar. Urgente. Antes que eu fique nadando que nem um trouxa. Ficar nadando em looping, tá ligado? Sai. 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 Donald, agora é a hora que você me cura, tá? Só pra falar mesmo. Vai, Donald. Saca o MP, caralho. Aí, obrigado, Donald. Obrigado. Já deu uma... Uma avantajada boa aqui. Será que dá um dano legal isso aqui? Ok. 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 Acho que a gente saiu dessa sessão agora, né? Essa sessão foi horrível. Não é horrível porque é ruim. Foi ótimo, mas tipo, eu não sei jogar. Fala que a gente pode estocar item, por favor. Eu preciso de item, velho. Urgente. Preciso de uma moeda cupo, velho. Sinto que tá acabando. Nossa, ó. Tudo destruído, velho. Você fodeu com a cidade inteira. Parabéns. Parabéns. Parabéns.